I'm good, yeah, I'm feelin' alright Baby, I'ma have the best fuckin' night of my life And wherever it takes me, I'm down for the ride Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feelin' alright Baby, eu tava na rua da água De glock e de rádio, cê me avisou do nada Chegou dos papinhas, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarrar na glocada Baby, eu tava na rua da água De glock e de rádio, cê me avisou do nada Chegou dos papinhas, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarrar na glocada Não sei se é teu jeito ou se é teu beijo Eu puxo o cabelo, te taco sem medo Me envolvi com as cretinas da rua Agora eu vivo, sou do Namadrum Baby, eu tava na rua da água De glock e de rádio, cê me avisou do nada Chegou dos papinhas, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarrar na glocada Baby, eu tava na rua da água De glock e de rádio, cê me avisou do nada Chegou dos papinhas, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarrar na glocada Cause I'm good and I'm feeling alright Baby, I'm good Fala pra ela Fala Oi Tchau 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 Tchau